Vamos falar do Red Bull Bragantino, vem na tela! Há seis jogos sem vencer, o Bragantino a cada rodada se vê mais próximo dos últimos colocados do que os primeiros. Já são seis rodadas em que o técnico Maurício Barbieri não conseguiu conquistar os três pontos. E a cada partida vai caindo na tabela. Com 33 pontos e em 11º lugar, o time de Bragança Paulista já sofreu 33 gols dentro do Campeonato Brasileiro deste ano. É a quinta defesa mais vazada entre os 20 times que disputam a competição. Depois de um empate com o Atlético Mineiro, o técnico Maurício Barbieri foi questionado sobre o número de gols sofridos. Realmente é um número de gols elevado. A gente tem procurado ajustar isso, tem procurado conversar nesse sentido. Acho que em algumas situações a gente precisa ter uma outra postura, uma outra conduta, ser um pouco mais agressivo, um pouco mais atento em situações que a gente tem oferecido aos adversários. Eu acho que quando você pega o número de gols é elevado. Quando você vai para grandes chances que o adversário cria em relação a nós, nós não somos uma equipe que está embaixo na tabela. Ou seja, os adversários não têm muitas chances de gol contra nós, mas eles têm conseguido ser efetivos nas boas chances que eles têm. Então a gente precisa trabalhar para diminuir essa efetividade deles, para tentar ceder ainda menos chances. O técnico Maurício Barbieri ainda tem pela frente dois dias de preparação para ajustar a sua equipe para o próximo compromisso, que será neste domingo contra o Goiás em Bragança Paulista. Então, vamos lá.